Olha só, a Polícia Civil em ação integrada com a Polícia Militar deflagrou a Operação Miriam e prendeu ontem à tarde um homem investigado por tráfico de drogas na cidade de Cuité. A polícia recebeu informação que o traficante estava na casa dele comemorando o próprio aniversário. A festa regada a drogas acabou ainda no início das comemorações. Foram apreendidos 28 papelotes de maconha já embalados para venda, caixas de papel, papel seda, para poder fazer a preparação dos cigarros de maconha e cachimbos também para o consumo dessa droga. Foi realizada a prisão em flagrante de Marco Aurélio Lopes Targino, conhecido por Lobão, 40 anos pela prática do crime de tráfico de drogas. O termo mirum, que em latim significa surpresa, refere-se ao fato do traficante ter sido surpreendido pela ação policial no dia do próprio aniversário. Parabéns!